Eu já tinha deixado de correr atrás Jurei pra mim mesmo que nunca mais Ia me entregar fácil pra outro alguém Saudade judia, só sabe quem tem Aí desapareceu Põe tiro certo no meu ponto fraco E aquele juramento de não me entregar Já mandei pro espaço Passou uma noite e o coração diz Que tem dona nova Sem nem bater e já entrou na porta Diz o que cê tem Que feitiço é esse que cê tem, meu bem Que beijo gostoso, Deus do céu, amém Vou ter colocado ela na minha volta Sei que cê tem que ir Não vou te prender, é duro aceitar Saudade vai doer, difícil de negar Mas vou te esperar porque eu sei se eu vou lutar Diz o que cê tem Que feitiço é esse que cê tem, meu bem Que beijo gostoso, Deus do céu, amém Vou ter colocado ela na minha volta Sei que cê tem que ir Não vou te prender, é duro aceitar Saudade vai doer, difícil de negar Mas vou te esperar porque eu sei se eu vou lutar Aí se apareceu Foi tiro certos no meu ponto fraco Aquele juramento de não me entregar Já mandei pro espaço Passou uma noite e o coração diz Que beijo gostoso, Deus do céu, amém Vou ter colocado ela na minha volta Sei que cê tem que ir Não vou te prender, é duro aceitar Saudade vai doer, difícil de negar Mas vou te esperar porque eu sei se eu vou lutar Eu vou te esperar porque eu sei se eu vou lutar